Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eri Velton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assisti ele, clicasse no link que tá abaixo da descrição, porque eu tô ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações pra começar, beleza? Valeu! Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Inscreva-se em nosso canal. Para ficar por dentro, ative o sininho e deixe seu like. Edu Dracena vai encerrar a carreira onde tudo começou. Após confirmar a aposentadoria ao final desta temporada, Edu Dracena pode se despedir do futebol onde começou sua carreira. Revelado pelo Guarani, o Palmeiras enfrenta o Goiás nesta quinta-feira justamente no Branco de Ouro da Princesa, em Campinas. Com o Allianz Parque entregue a parceiros comerciais e o Pacaembu vetado por conta do gramado em péssimas condições, o Palmeiras precisou mandar o duelo com o Esmeraldino, marcado para esta quinta-feira, às 19h15, de Brasília, longe da capital paulista e viu o estádio em Campinas como alternativa. Para a partida contra o Esmeraldino, Vitor Hugo, que passará por uma cirurgia na região da Virilha, e Gustavo Gomes, com uma lesão muscular na coxa esquerda, são desfalques. Assim, Dracena tem boas chances de atuar. Aos 38 anos, o zagueiro não teria seu contrato com o Verdão Renovado, o qual termina em 31 de dezembro, e optou por pendurar as chuteiras após uma carreira de 20 anos. O experiente defensor, com passagens por Olympiacos Gré, Cruzeiro, Fenerbahce Tour, Santos e Corinthians, além de Guarani e Palmeiras, tem 18 títulos ao todo. O único clube que não chegou a levantar taças foi o Bugri. Lançado ao profissional por Estevão Sores no começo de 1999, o zagueiro passou quatro temporadas no Time Campineiro, morou nas dependências do Brinco de Ouro e estreou profissionalmente no estádio, mas passou em branco durante o período. Curiosamente, o último gol do zagueiro foi na casa do Bugri. Em amistoso realizado em julho, na pausa para a Copa América, o defensor abriu o placar para o Palmeiras, mas o time da casa virou e venceu por 2 a 1. No Verdão há quatro temporadas, Dracena conquistou os campeonatos brasileiros de 2016 e 2018. Com apenas 17 jogos disputados em 2019, o zagueiro tem, ao todo, 127 partidas e 3 gols vestindo a camisa palestrina. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para ficar bem informado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho